Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável. Gostaria de convidar vocês hoje a pensar numa estratégia muito usada no mundo corporativo que vale a pena a gente lançar a mão eventualmente no nosso psiquismo. Eu tô falando da gente provocar uma crise. Acho muito oportuno a gente falar disso em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, que o ambiente, né, esse Covid-19 aí fez com todo mundo. O que é que fez? Criou uma crise, criou uma desestabilização, nos tirou da zona de conforto. Criar uma crise é sempre uma estratégia interessante pra quando você quer ver alguma coisa acontecendo. Se você tá aborrecido, se você tá entediado, se você acha que sua rotina caiu numa mesmice e que aquela dinâmica da sua vida tá pouco estimulante, nada melhor do que criar uma crise. Então eu falei que é uma ideia tirada do mundo corporativo porque nas reuniões, né, de diretoria, de conselho e tudo, quando querem uma ideia nova pra uma empresa, normalmente começa falando alguma coisa bem absurda, né, do tipo, putz, vamos desenvolver um refrigerante pra concorrer com a Coca-Cola. Aí alguém fala, poxa, mas a Coca-Cola não tem jeito de concorrer. E aí as ideias vão surgindo, aquele brainstorm vai acontecendo e muitas vezes surgem ideias e soluções de onde menos se esperava. Então criar uma crise deliberadamente pode ser uma estratégia muito boa pra te tirar do tédio, pra te tirar daquela situação meio automatizada, daquela situação meio boring, que muitas vezes a gente cai e muitas vezes nos levam a uma sensação subjetiva de depressão. A pessoa fala, poxa, mas tá tudo certo com a minha vida, tá tudo no lugar e tudo, mas você tem a sensação de que tá tudo no lugar demais, né, de que as coisas já estão prontas demais e que o estímulo não tá sendo satisfatório, o estímulo não está sendo instigante. Então, com a devida responsabilidade, né, com a devida capacidade de deliberar sobre o problema, a gente criar uma crise eventualmente pode ser muito bom. Aqui no consultório a gente faz muito isso, né, quando o processo de tratamento, às vezes um processo de psicoterapia ou mesmo um processo de administração de um quadro mais cronificado fica meio caindo no lugar comum, caindo numa coisa pouco instigante, a gente faz alguma provocação aqui, a gente, entre aspas, cria uma crise aqui com os nossos pacientes e muitas vezes o resultado é surpreendente. Muitas vezes as pessoas vão ser convidadas a sair daquela zona de conforto que tão perigosa fica quando a gente se acostuma demais com ela. Eu gosto de dizer, né, não tem nada melhor do que voltar pra zona de conforto, mas pra zona de conforto ser confortável, a gente tem que sair dela de vez em quando e nada melhor do que criar uma pequena turbulência na nossa vida pra poder sair dali. Muito obrigado a todos, inscrevam-se no canal se estiverem gostando do conteúdo, divulguem, conheçam o site que ainda está em construção, mas já tem algumas ferramentas funcionando, metodomentesaudável.com.br Em breve vai ter muita novidade bacana aí pra vocês. Até lá!